Oi galerinha do canal, eu sou o Dino Feliz e eu quero dar uma direção de vocês pra estar deixando o like aí e se inscrever no canal, bora lá pro vídeo. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, borboletinha tá na cozinha. Fazendo chocolate para a ma-dre O-ti-po-ti Perná-de-pau Olho de vidro e prazer de pica-pau Pau-pau Tum-tum-tum-tum-tum-tum Deixa o like e se inscreva no canal